Pessoal, se tem uma coisa que vocês não vão cansar de escutar aqui no canal, é a insanidade do emulador Skyline. Eu avisei para vocês que dessa vez a gente tem progresso no Metroid Dread, vocês vão ver que coisa espetacular. Mas, ó, se você gosta aqui do progresso do emulador, considera virar membro a partir de 299, você me ajuda pra caramba. Você também me ajuda a realizando suas compras nos links da descrição. Lembra do Sr. Linguiça na hora de fazer aquela comprinha, beleza? Mas antes, vamos pro recadinho dos patrocinadores. Já pensou em ter uma chave original do Windows 10, 11 e até mesmo o pacote Office pagando preço de banana? Acesse a GVG Mall com os links na descrição, selecione seu produto. Na hora de realizar a compra, utilize o cupom GVSL pra ter um descontão aqui com o canal. Agora você vai selecionar os métodos de pagamento. E pronto, agora é só correr pra ativação. Após isso, basta ir nas propriedades do seu computador, ir na opção logo abaixo pra ativação e colar a sua nova chave pra sair da clandestinidade. Não perca tempo e acesse agora os links na descrição. E bom gente, antes de eu começar a falar, eu sei que vocês ficam ansiosos pelas notícias do Skyline, eu também fico. Mas ontem, ontem a gente teve mudanças bacanas, só não trouxe vídeo. Porque eu estou com pessoas doentes em casa, minha esposa tá doente, minha filha tá doente. Então eu peço sempre a compreensão de vocês. Vocês sabem que aqui nunca falha, mas de vez em quando acontecem alguns imprevistos, beleza? E ó gente, de ontem pra cá nós tivemos 12 modificações no código, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Modificações essas que foram cruciais, gente, pra renderizar alguns jogos melhor. A gente tem de exemplo o próprio Super Mario Odyssey, eu vou mostrar pra vocês. Mas o grande destaque fica pro Metroid Dread. Jogo esse que eu venho falando pra vocês, que vai ficar rapidinho, né? Apto a rodar em celulares, devido aí a sua simplicidade, né? Agora o jogo tá renderizando de uma maneira muito melhor, né? Eu vou colocar aí, vocês estão vendo já, né? O gameplay com o meu Poco X3. Ainda não tá com a velocidade adequada, é claro, né? Que ele roda a 60 quase por segundo. Ele tem taxa dinâmica, o que deixa até mais suave. Mas você já consegue ver a seme, o cenário de uma melhor forma. Você consegue efetivamente até dar uma jogadinha ali. Caso você queira, né? A experiência não tá completa, é claro. Porque tem muitas partes escuras e coisas do tipo. Mas você consegue sim dar uma trafegada ali pelo cenário, matar alguns bichos e por aí vai. Isso é excelente, gente. Não deve demorar, como eu falei pra vocês, pra esse game ficar jogável. Eu precisei de um save que eu criei lá no Yuzu. A partir daí eu consegui entrar. Ele tem também algumas instabilidades, o que é normal, né? Ele trava. Muitas vezes você tenta iniciar o jogo. Aí você não consegue iniciar, ele trava no menu. Mas com algumas tentativas você consegue adentrar dentro do gameplay. E vai lembrar também que os videozinhos, né? Não estão funcionando porque não foi adicionado suporte ao NVD, certo? Como eu disse, outros jogos foram melhorados, né? O exemplo é o Mario Odyssey. Eu vou colocar pra vocês uma gravação que eu fiz aqui do meu Poco, né? A gente consegue entrar ali com um save do Sand Kingdom. Porém, trava logo no comecinho, né? Quando a gente tá exibindo alguma parte do cenário. Porém, algumas pessoas conseguiram adentrar e ficar um pouco mais em game. Vou colocar outro vídeo pra vocês também. Junto com isso, algumas imagens de outros reinos renderizando já alguma coisa. O que é excelente, gente. O monstro tá saindo da jaula. Fique ligado aqui no canal pra mais informações. Outro jogo também que foi noticiado não ter mais problemas, tá? É um chamado Hungry Shark World, né? Foi postado agora há pouco, tá? Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo. Tá um gameplay. Eu não cheguei a testar no meu Poco, mas tá aí pra vocês. E outra coisa, gente, que tá sendo noticiada pelos desenvolvedores é a eficiência do projeto. Então, eu vou colocar uma gameplay de fundo aí pra vocês. O jogo Sonic Mania rodando. Tá aí o Snapdragon 662. Tá uma taxa de quadros aceitável, tá? Obviamente, ele tá com os clocks lá em cima. Mas, mesmo assim, é muita eficiência, né? Visando a emulação de Nintendo Switch, que é bem pesada. Mesmo a gente tendo ali a mesma arquitetura. Ainda sobra a emulação de vídeo, dentre outras coisas. Que pesam consideravelmente o sistema, né? Inclusive, esse mesmo Sonic, nesse mesmo dispositivo. Em alguns lugares, chega a bater quase 100 quadros por segundo, gente. Isso mostra eficiência. Inclusive, no que diz respeito a outros projetos, né? Como, por exemplo, Dolphin, dentre outros. Que não dá muita atenção, né? Pelos que os desenvolvedores falaram. A emulação de vídeo não dá muita atenção. As placas de vídeo mobile, tá? Isso é excelente, gente. Excelente mesmo. E à medida que as coisas forem desenrolando, eu trago mais informações pra vocês. E vale lembrar que ontem eu soltei um videozinho, tá? Ensinando vocês a atualizarem os drivers de vídeo. Caso você tenha o seu dispositivo com root, tá? No vídeo também eu explico sobre a ferramenta Adreno Tools, tá? Quantas andam? O que será possível fazer com ela à medida que foi implementada no Skyline. Então, dá uma olhadinha de suma importância que você tenha os seus drivers atualizados. De preferência pra versão 615, tá? Que é os que os desenvolvedores usam, né? A 615 que eu deixo lá no vídeo. Ela foi modificada, né? Por um dos integrantes do Skyline. O que deixa a compatibilidade e performance dos seus games de uma melhor maneira pra todos os dispositivos compatíveis, é claro, tá? Pessoal, é isso só. Muito obrigado a todos. O progresso tá sendo feito. Você vai acompanhar aqui no canal. Muito obrigado e fui. Obrigado. 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 Para o canal Senhor Linguiça Continuar, é extremamente importante a sua ajuda. Você pode virar membro do canal aqui no YouTube ou mandar um pix para o Senhor Linguiça com a chave na tela, se puder e quiser. Fica aqui nosso agradecimento a todos os apoiadores e por assistir este vídeo até o final.